Durante anos, eles levaram você a viagens incríveis, a mundos que você nunca imaginou. E lugares que só existiam nos sonhos. Em 2009, Disney Pixar levará você em sua próxima grande aventura com Carl Fredrickson. E ele não vai nem sair da casa dele. Até nunca mais! Em 2009, viaje a um mundo perdido. Com esses caras. Oi, e aí, seu Carl? Me deixe entrar, por favor. Não! Tá, entra! Up! Altas Aventuras da Disney Pixar.